Há também outros fantasmas, Massime nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados Baitatá, que quer dizer coisa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os, como os curupiras. O que seja isto, ainda não se sabe com certeza. Olá, amante do terror. Essa citação foi um registro feito sobre a lenda do Baitatá, e não só um registro, como o primeiro registro feito sobre essa lenda, pelo padre jesuíta José de Anchieta, em 31 de maio de 1560. Os índios acreditavam em um fantasma de fogo que aparecia de tempos em tempos pela floresta, e esse fantasma de fogo acabava os matando. Esse fantasma de fogo aparecia absolutamente do nada e se contorcia como uma cobra. Os índios o chamavam de Baitatá, coisa de fogo, junção das palavras tupis BAE, coisa e tatá, fogo. Tempos depois, descobriram que na verdade esse tal fantasma era fogo fato, que é um pequeno incêndio que acontece de maneira espontânea, e a combustão é gerada pela matéria orgânica em decomposição. E o que ajudava a espalhar essa lenda ainda mais, era por causa que o incêndio realmente se contorcia como uma cobra. Tanto é que a palavra tupi, coisa, é muito parecida com a palavra cobra, que é boi. Então o nome Baitatá começou a ser chamado de Boitatá. De acordo com as lendas, Boitatá é uma criatura do folclore brasileiro, inclusive muito parecida com as outras criaturas como o Curupira e a Caipora, pendendo mais para o lado do Curupira. Ele é uma enorme cobra, muito maior que qualquer outra já vista no mundo. Mas o que brilha nele, literalmente, é que ele não é só colossal, ele está coberto em chamas, e não tem apenas dois olhos, tem vários como uma aranha. E esses olhos são tão brilhantes quanto as chamas. Ou seja, Boitatá pode ser visto a metros de distância, pois é como um farol flamejante no meio da floresta. Mas as suas chamas não servem para queimar o campo, servem para protegê-lo. Os invasores que querem destruir os campos em que Boitatá reside vão ter muito azar se forem encontrados por ele, pois vão encarar a morte mais horrível e dolorosa que pode existir. Boitatá é encarregado de proteger os campos contra qualquer invasor que ousar destruí-los, principalmente fazendo queimadas, o que tende a o irritar ainda mais. E no que isso resulta, Boitatá vai simplesmente queimar todos os indivíduos vivos, sem dó nem piedade. Não se sabe como exatamente ele faz isso, se ele solta fogo pela boca como um dragão ou coisa parecida, ou se as chamas do seu corpo simplesmente se transferem para os corpos dos invasores. De qualquer maneira, é uma morte terrível que nem o Kurupira seria capaz de fazer. É um castigo muito pior, e de acordo com a crença indígena, a cobra não simplesmente vagaria por aí, e sim era como um espírito, que apareceria quando os campos fossem feridos, para castigar aqueles que o feriram com as chamas. Quanto à origem do Boitatá, tem várias versões diferentes. Por exemplo, a versão bíblica diz que após o dilúvio acontecer, grande parte dos animais em terra morreram, e as serpentes que sobreviveram foram condenadas ao castigo do fogo. Em outra versão, que é a mais acreditada, diz que em um determinado período de tempo, uma chuva muito forte assolou uma determinada região por vários dias seguidos, o que resultou na morte de vários animais, menos na de uma única cobra que descansava em um tronco de árvore. Quando a chuva passou, essa cobra acordou faminta, e enquanto procurava alguma comida, achou vários animais mortos pela chuva, ou que foram afogados nos rios. Tanto faz. O que importa é que a cobra decidiu se alimentar dos seus corpos, e por algum motivo, a sua parte preferida deles foram os olhos, que brilhavam de maneira reluzente. E dizem que os olhos desses animais brilhavam por causa da última vez em que eles viram a luz do sol. E quanto mais desses olhos a cobra comia, mais brilhante ela ficava, até que o seu corpo ficasse com um aspecto flamejante e translúcido, junto com vários olhos brilhantes na sua face. E o seu tamanho, que foi quadruplicado. Não se sabe exatamente o motivo místico pelo qual isso aconteceu. Só sabemos que a partir disso, a cobra passou a ser chamada pelos humanos de Boitatá, e ganhou o cargo de protetora da floresta contra incêndios. Outras versões de outras regiões, como o Rio Grande do Sul, descrevem Boitatá com a mesma aparência. Porém, que ela caça todos os animais que cruzam seu caminho, só que com uma extrema vantagem de tamanho e poder. Já em outras regiões, tipo Santa Catarina, Boitatá é representado de uma forma totalmente diferente. Descrito como, em vez de uma cobra gigante, um touro com um olho enorme na testa. E em outras regiões, Boitatá não seria nem algo físico, e sim a alma penada dos espíritos daqueles que não foram batizados. E isso pode ter algo a ver com uma influência europeia, já que em algumas regiões desse continente, acreditavam que o fogo fato era justamente os espíritos daqueles que não foram batizados. Então pode ser que essa versão tenha surgido tempos depois dos europeus terem vindo para o Brasil. Mas ainda assim, a forma mais tradicional de se ver o Boitatá é a de uma serpente flamejante gigante, protetora dos gramados naturais, e que todo aquele que for tentar fazer algum tipo de queimada vai sofrer graves consequências, como por exemplo, ser queimado vivo. E aí O que é o Boitatá? O que é que o Boitatá? O que é que o Boitatá? O que é isso?